Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começando mais um vídeo, mais um vídeo de 5 minutos para manutenção, 4 minutos, eu perdi bastante tempo aqui para abrir o programa e travou na hora que eu vou começar a gravar, mas vamos aí, pegamos o steamer, falta 4 minutos para fechar o servidor, eu estou de Enu, aqui no Elisael e vamos ver o que vai dar. O que vai dar, velho? O steamer, eu nem vi qual torre ele upou, mano, ele upou a arpoadora, o steamerzinho com 28% de resistência a chance aí, não sei não, vai ser fácil para nós, hein, mano. Mas nesse turno eu estou fulbufado, velho, então, bora bater nele, o que dá. Esse turno aí deu para castigar ele bem até, hein, mano, ainda estou com a mochila animada, isso aqui estava com quase mil de escudo bufado também, se protegeu bastante, mas vamos ver, vamos ver, será que vai dar tempo? Ele já evoluiu a torre agora, me bateu para matar ali a mochila animada, 3 minutos para acabar, colocou uma boardinha, esse cara não quer perder não, mano, o cara não quer perder de jeito e maneira, já vai se curando muito aí, olha isso que bosta. Não vou conseguir fazer nada, mano, com muito escudo, muita vida bufada também, eu tenho que levar o jogo para longe dessas torres, mano, mas o problema é que agora não vai dar, né, velho? O problema é que agora acho que não vai dar, se fosse com o tempo eu acho que eu venceria, mano, vamos ver, agora pelo menos ele não vai conseguir ficar perto do batiscafos, pá. Tá batendo muito, ó, foda ele ficar dando blindagem à torre cura, é, mano, tá fácil não, bicho. Dois minutos, mano, será que ele me mata agora? A minha ideia é ficar vindo aqui fazer, olha lá, ele não vai ficar longe da torre, mano, mas também se eu não for ficar longe da torre eu vou fazer questão de não perder, velho, tô nem aí. Se eu matar vai ter que vir pra cima, hein? Vai ter que ficar longe das suas torres, amigão. Ou senão você vai querer matar a pá também? Aí, é isso que eu tô falando, eu quero você longe das torres, mano. Ih, não criou todo o machado, hein, mano? Não criou todo o machado, hein, velho. Um minuto, mano. E agora tamo no tudo ou nada, é matar ou morrer, mano. É matar ou morrer, amigão. E eu acho que eu mato, hein, velho. Ah, não, eu não acredito. Crita. Ah, meu jogo tá de brincadeira, mano, olha isso. Eu não vou perder, mano, eu não perco. 60 de vida porque não criou, tô só arremesso, mano. A varinha tem quantas chances de critar, velho? 59%. Eu não acredito, mano. Ah, eu não acredito, velho. Que raiva, mano. Puta que pariu, velho. Você acredita nisso, brasileirinho? Você acredita, velho? Ah, mano, é muita mancada uma coisa dessa. Não dá pra acreditar. De verdade, de verdade, verdadeira, mano. 60 de vida, mano. Ah, mano, tem que ter fair play, velho. Eu vou ajudar ele e vou fazê-lo vencer. Ou vou esperar? Vai que ele cai, né, mano? Vai que ele cai nesse de mim. Passei com a pá, mano. Não sei se daria tempo também de acabar. 60 de vida, eu não acredito, cara. Foi engraçado, mas eu tô triste, mano. Como diriam meus amigos Banguela aí. Então é isso, velho. Quase que não deu pra postar porque eu quase não consegui gravar o começo da partida. Mas eu acho que valeu a pena aí pra vocês verem a decepção e a frustração aqui nos olhos de quem vos fala. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, mano. Ajuda a gente aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui.